Começa a valer agora na quinta-feira, você é uma boa motorista? Sou. Não toma muita multa? Não, eu tomei aqui em São Paulo por conta do rodízio. Vim de Brasília, a gente não tem isso lá, né? Então aqui até eu me acostumar com o tal do rodízio, tomei duas multas aqui em São Paulo por conta disso, esqueci completamente da minha data. Às vezes dá uma falhada, eu tomei uma, faz 15 dias, rodízio também, um vacilo monstro. Mas olha, agora os bons motoristas serão recompensados. Quem não recebeu nenhuma multa de trânsito nos últimos 12 meses pode receber alguns benefícios em dinheiro e a Bruna Macedo vai explicar para a gente melhor como é que isso vai funcionar, hein Bruna? Os motoristas têm de estar cadastrados em algum lugar específico, algum órgão de trânsito vai fazer isso por nós e mais importante, o que é que os bons motoristas vão ganhar? Além do fato de não terem, de dar dinheiro de graça para o Estado pagando multa, né? Bom dia, Bruna. Bom dia, Colombo. Bom dia, Stephanie. Bom, primeiro eu queria começar te dizendo que você infelizmente não vai conseguir participar desse programa porque apenas aqueles condutores, aqueles condutores que não receberam nenhuma multa em 12 meses é que poderão ter acesso a todos esses benefícios. é o meu caso, por exemplo, esses benefícios vão começar a ser distribuídos a partir dessa semana, a partir de quinta-feira, mas o cadastro para fazer parte desse programa já está disponível e você pode fazer esse cadastro a partir de agora pelo seu celular, é bem facinho, basta você baixar um aplicativo. Você me perguntou quais são esses benefícios? Então vamos lá, quais são essas vantagens aí que começam a ser oferecidas já a partir dessa semana, redução de taxas, condições diferenciadas na hora de você locar um veículo, também na hora de você contratar um seguro, na hora de pagar os pedágios e também existe a possibilidade de você conseguir um cashback. É uma iniciativa do governo federal, do Ministério da Infraestrutura e claro que o objetivo é incentivar as boas práticas de trânsito, né? Então começa a partir de quinta-feira, agora dia 13, a ser distribuídos, a serem distribuídos essas vantagens, o cadastro você pode fazer a partir de agora pelo aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito. Eu acabei de fazer esse cadastro, é bem rapidinho, você baixa o aplicativo da Carteira Digital, lê ali um termo de responsabilidade e assina. Depois disso é só ficar atento para realmente não receber nenhuma multa. Eu tinha o costume de receber multa também de rodízio, mas agora eu já tive a ciência de que o meu rodízio é na sexta-feira e sexta-feira então eu nem pego no carro, que assim é mais garantido para mim. Devolvo para vocês aí no estúdio.